Música Bom, e como você já sabe, vamos pegar o pessoal de improviso, trabalhando aqui, chegando no poço, para falar dessa qualidade, falando em tudo isso aí. Já foi atendido, está sendo com licença, tudo bem? Tudo bom? Como vem? Tudo bom? Bom, dentro dessa liberdade, posso falar um minuto com você? Nós estamos falando sobre qualidade de produto, de abastecimento. Você tem um minutinho para falar com a gente? Por favor. Então, por favor, desça do carro, vamos conversar aqui. É isso que queremos mostrar para você. Você é o? Abimael. Abimael. Abimael, você sabe que você tem um belo de um carro, e hoje o pessoal, além de fazer o investimento no carro, como é que fica essa preocupação, por que está sempre abastecendo no mesmo ponto? Você tem essa procura também? Com certeza. Eu, na verdade, eu só abasteço no posto ararense aqui, né? Já faz um tempo, e não só o meu carro, como também o meu veículo de trabalho. Ah, os dois? Eu tenho. Tenho um veículo de trabalho, né? A gente trabalha com um escolar. E, principalmente, por esse motivo, que eu prefiro abastecer sempre no mesmo posto. Porque, assim, a gente sabe da qualidade que tem, e também, se der algum problema, a gente sabe, pode conversar com o dono e falar o que pode estar acontecendo, né? Quando a gente fala nessa referência em buscar a qualidade, você alguma vez já pediu para ver realmente esta avaliação do produto que é feita tanto no caminhão quanto no bico aleatoriamente? Você já pediu, já foi curioso para ele? Eu já peguei fazendo. Você já pegou fazendo? Eu cheguei aqui, eu vejo eles, o caminhão encostando, no entanto, ele entra nessa linha do posto aqui. Eu vi ele indo, fazendo a verificação do combustível. Como já peguei o laboratório aqui, pegando o combustível do posto, né? Das bombas, para levar para fazer análise. E, no entanto, eu fico sempre vendo se o certificado realmente é válido e está atual. Isso dá um certo conforto? Já vou te liberar já, eu sei que está na correria, mas isso dá um certo conforto? O carro produz melhor? O carro faz mais desempenho por litro, por quilômetro rodado? Igual eu falei, como eu sempre abasteço no mesmo posto, eu já abasteci em outros e eu sei a diferença que dá, né? Então, que nem o meu combustível para a minha van, por exemplo, eu sei que ela faz mais quilometragem no posto. O combustível eu sei pela qualidade dele e pela quantidade de quilometragem que o carro está fazendo. A mesma coisa o meu carro, né? Eu sei que ele faz mais quilometragem pela quantidade de combustível, quilômetro que ele faz. Sem contar o seguinte, você que é cliente, a gente ia falar que tem a ducha no Vê, que você já aproveitou alguma vez? Eu sempre faço, dou sempre uma duchinha no meu carro aí, deixo ele sempre limpinho. Cafézinho também? Cafézinho, tem o bolo, né? Toda vez que você abastece, você recebe um cartãozinho de... Mostra aí o cartão Fidelidade, isso aí vale a pena. Com certeza. Está aqui, olha. Eu ainda não carimbei porque eu não abasteci ainda, né? Mas tem o cartãozinho Fidelidade que eu ganho um bolo toda vez que eu completo. Que bacana, cartão Fidelidade. A cada 10 abastecimentos, leva um bolo. Eu levo um bolinho. Aí você vai ali na padaria. Vai ali na padaria, que é uma padaria ótima, se vocês quiserem depois vir aqui conferir. Tem lá o bolo, tem salgadinho, maravilhoso e um atendimento... Ele deve estar ganhando, porque esse conhece tudo, hein? Peguei o cliente aleatório e vai conhecer. Há quanto tempo já junto aqui? Olha, já faz acho que uns 6 meses que eu estou aí com o posto já, sempre abastecendo aqui. Então, por isso que eu conheço bastante, né? A qualidade dos produtos aqui eu posso garantir, assim, com certeza são ótimos. Obrigado, vamos lá, não vou travar mais não. Vem cá comigo mais. O pessoal estava falando aqui, e eu quero mostrar para você, esta certificação. Que este certificado é o que dá a garantia, realmente, que o Poço Ararense tem aqui no mês a aprovação para tudo isso. Eles fazem parte do programa Recap 2019. Todo ano, quando vai mudar a certificação, tem todo um trabalho para ser feito. Esta é o laboratório que faz a análise. Então, aqui você pode vir, tem a data, tem tudo certinho, todo o período que está aqui está feito. Ou seja, mostrando para você dentro dessa transparência, dentro desta qualidade, o programa vem para mostrar para você. O Poço Ararense é a dica do nosso programa, a indicação para você abastecer como cliente, que foi pego aleatoriamente, mostrando que qualidade o desempenho e essa confiabilidade é o tempo que se faz. Está certo? Esta é a dica do nosso programa de hoje.